Já o Ticabeira, Sabará! Gente, pensa numa monstra! Ó, daqui vai dar pra ver. É mais grossa que acho que uma Coca-Cola de 2,5 litros. Ó o tamanho da bicha! Gente, a bicha é grande! E hoje, eu com meu parceiro Júlio... E aê! Beleza, galera? Vamos fazer um estrago nessa planta aqui, gente, que vocês não tem noção. Seguinte, eu tô com algumas mudas aqui na loja, que o pessoal veio assistir as aulas com o Pequim, e aí o pessoal descobriu que eu tinha umas mudas escondidas em casa, o Júlio já abraçou uma, só que... Ô Júlio, você tá preparado o que nós vamos fazer? Cara, a gente vai ter trabalho, hein? Porque eu vou tirar muito material. Hoje vai ser o dinheiro, hein, velho? Vai, vai. Ó, eu e o Júlio... Depois da vinheta, o Brunão! Segue no vídeo! Olá, amigos! A gente visualizou aqui, ó, várias possibilidades de frente. Tá vendo esse arame? Então a gente sentou, namorou a planta aqui, e a gente chegou à conclusão que a nossa melhor frente seria... Essa daqui, né, Júlio? Ó, essa é essa aqui, mano. Essa, né? Essa daí. Isso aí, isso aí. Então já vamos tirar as outras marcações. Boa, senão a gente vai se perder, né? Vai perder. E uma coisa legal, hein, galera? Trabalhar em conjunto também funciona e funciona muito bem, cara. Ó, é verdade, viu? Estava aqui, um fazendo a marcação pro outro, olhando, cada um dando sua opinião. Meu, sensacional. Gostei bastante de trabalhar em conjunto também. É da hora, né? Abre a mente, abre a mente. É. Que às vezes o que a gente não vê, a pessoa já tá muito fácil pra ela. Então toda vez que for trabalhar numa planta grande, pede opinião. Faz um vídeo, manda aí pro seu professor que ajuda. Exatamente. Ó, o processo aqui, gente, vai ser drástico. Por quê? É uma planta que ela tá muito alta. Vocês estão vendo que a frente dela aqui, ó, ela é esquisita? Então a gente optou por cortar esse galho aqui atrás, ó. Deixa eu ver. Isso, a gente vai cortar esse galho aqui atrás. Deixa eu ver. É. Pra aproveitar essa frente. Seria aqui, né? Isso. Que a gente tinha conversado aqui. Exatamente. E aqui a gente vai fazer um V pra ganhar uma conhecidade futura nesse galho aqui, ó. Bora lá? Você não vai chorar não, né? Ah, velho. Chorar? Os caras não vão editar o vídeo, né? Ó, hoje nós vamos de... Ó, pacão. Bora? Pode ir? Não, calma. Não, calma, pessoal. Pera aí que eu vou formar. A cara dele foi... Ó. Não, gente. Facão não. Facão é só pro torrão. Aqui, ó. Já vai serrar esse galhão aqui. Agora como, né? Nós vamos ter que... Chari? É. É uma pedra que eu achei que... Pois é. Você tá comendo pedra agora? Aqui, ó. Ó. Tem uma pedra babada aqui, ó. É a Chari, tá? Ó, Júlio. Então o corte tem que vir nesse sentido aqui, ó. Eu vou marcar com a caneta, pera aí. Melhor a gente usar a caneta pra não correr risco. Porque analisando essa frente... Aqui, ó. Ó. Ela vem mais ou menos aqui. É, Júlio. O que que você acha? Ó. Olha nessa linha. Boa. É, lembra que a gente vai disfarçar aqui, né? Então ficou bem rente. Isso ficou bem rente aqui. Agora vamos ver definir o corte do outro lado. É. A gente tem que encaixar ele aqui, ó. Rapaz! Essa bichinha. Vai ficar bíita. Bíita. E toma serrote na bichinha agora, né? É, ó. Como é que nós vamos... Caramba, parou, 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 parou. Brincadeira. Vamos lá. Foi só pra pegar ele. Ele quis pegar com o facão. Quinta série, quinta série. Ah, não tem jeito, velho. O Pequim que fica bravo com a gente, né? Eu entro na aula, acabo com a aula, cara. Agora, gente, é descobrir como que a gente vai serrar essa bagaça. É isso aí. Pelo amor de Deus. Porque, ó, se vocês observarem, aqui, ó, que dá pra ver melhor. Fundiu, ó. Eu não sabia que já a potecabeira fundia, não. Então, né? Eu não sabia que já a potecabeira fundia, não. Ó, 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 ó. Tá pegando a jugular aqui, ó. Dá pra ver. Agora a gente tem que arrancar isso aqui, velho. Ah, passou. Ah, boa. Boa. Mas como que nós vamos fazer essa curva aqui, rapaz? Então, é. Cadê a... O de tico-tico? Ih, isso aqui vai demorar. Não é, vai demorar, vai demorar. Ainda bem que tem dois homens fortes aqui. Ih, peraí, que nós vamos procurar um ali no... Ali no poteco é de amor. O cara tá forte, hein? Como é que é? O cara tá até levantando aqui, ó, terra com substrato, com tudo aqui, ó. Nós não somos só o vaso, hein? Pessoal, aqui é o seguinte, ó. A gente já acerrou boa parte. E agora a gente vai tirar a fresa. Pra evitar de fazer alguma cagada aqui. E pro corte ficar bonito. Você segura ela aí? Opa! Opa! Aí, ó. Coitado da chave, velho. Vamos ver se... Ah, aqui, ó. Belezinha. Já vi? Ah, garoto. Uma mão com açúcar. É. Quer fazer estaca? Ó! Aí sim, hein? Eu vou mandar até meu último. Agora, gente. Vamos limpar a chave. Pô, nossa. Pera aí. Olha a chave. Deixa eu mostrar aqui o meu celular. Olha a situação. É que ele já limpou. É, Jalão. Calma aí, calma aí. É. Olha isso, gente. Bom, vamos limpar a chave aqui. Bora. Parecia que tá caindo neve, né? Não. Olha o tanto de... Ó! Olha isso, gente. Né, chave? Vai, Jalão. Que é moleza, viu? Mas, ó. Ainda tem que desbastar isso aqui, gente. Pro corte ficar, ó. Perfeitinho aqui, ó. E vamos que vamos. E ainda tem muito serviço pela frente. Bora lá, ó. Vamos lá. Meu Deus do céu. Tá nevando aqui, viu? Olha a situação da gente. Boa. Parece que tá nevando, né? Ó, nosso intuito. Vamos ver se ficou bonito agora? Ah, moleque. Boa. E você já chegou nesse nível aqui no primeiro desbasto. E olha como a cicatriz fica escondida, mano. Exatamente. Tô achando que eu vou te devolver o dinheiro. Vou ficar com essa ponta. Gente, ó. O intuito. Olha o tamanho da cicatriz, ó. Que dá pra ver bem, ó. Tá vendo? Olha isso aqui. E a gente, ó. Escolheu essa frente e escondeu a cicatriz pra trás. Exatamente. Já a boticabeira fecha, tá? Pode ficar sossegado que ela feche. Isso aqui, em 4 anos, 5 anos, tá fechadinho. E o mais gostoso é o processo, né, Júlio? Tem uma ali que realmente fechou. Fechou tudo, né? Fechou tudo. Agora, ó. Uma coisa que a gente precisa atrapalhar é essa raiz. Porque eu vou mostrar no celular. Olha. Essa cicatriz, essa raiz, perdão. A gente vai diminuir ela aqui, ó. E dar acabamento. Tá? Porque ela entra pra baixo aqui, ó. Bem bonitinho. A gente vai cortar isso daqui. E aguarde o resultado. E aguarde o resultado. Já tá brava, né, com alguma coisa. Agora, a etapa final, pra gente ganhar uma beleza nessa planta aqui, ó, é fazer uma bifurcação. Vê o que que você acha, Júlio. Pauta fresa. Porque, ó, se a gente tem essa frente aqui... Vamos ver qual que é a nossa melhor frente. A gente tem aqui... Mostra bem a base. E essa que a gente escolheu, mostra bem a qualicidade. Olha o trabalho com a raiz, como já deu outro aspecto, velho. Lembra aquela raizona que vinha aqui? Exatamente. Como diz o grande Tramujo, né? A gente tirou essa pretuberância que tinha aqui. Ele fala isso aí, né? Fala. Pretuberância. Pretuberância. É um monte de véio, hein? É, Tramujão. É, Tramuja. Carlos Tramujas, da Bonsai do Campo. Olá, boa tarde. Boa tarde, Carlos Tramujas, da Bonsai. Agora aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai simular uma bifurcação. Porque, ó, tá vendo que esse galho tá crescendo pra dentro? Tá desequilibrando, ó, gente. Tá trazendo pra cá, né? Não fica... Fica estranho, né? A gente tem que levar pra lá. Precisa ter mais abertura, exato. Eu acho que se a gente fizer isso aqui, ó. Eu trabalhei com a Tica. A Tica voltou. Taca-lhe-pau? Taca-lhe-pau nesse carrinho, Mac? Taca-lhe-pau, Orcs! Taca-lhe-pau! 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 O que você acha? Que a gente vai cortar aqui, certo? Isso. E aqui? E isso aqui? Como que a gente faz? Aqui, ó, isso aqui vai virar um galho só. Tá vendo? Esses três galhos vão puxar força. Isso aqui no futuro... Você vai deixar mesmo esse pedaço pra que ele faça isso aqui. Pra ele formar mais um galho aqui, ó. Tá vendo? Fechou, fechou. Taca o galinho aí, né? Hã? Esse é o galinho, né? Ó, tá montando no fundo aqui. Pra você não pegar o de cá. Esse você vai tirar depois. Ah, não. Peraí, aqui a gente vai cortar. Só vai deixar esses três de cá. Só. Tá, então beleza. Taca-lhe-pau. Taca-lhe-pau! Vocês acham que fazer bonsai é facinho, né? Fala aí, Júlio. Porra! Aí, ó. Estamos revezando em dois, velho. Isso porque o Mac tem o braço do Thor aqui, né? Deixa eu pegar o Thor. Vamos revezar, senão nós não aguentamos. Não, 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 não. Não pense duas vezes. Pode fazer. Pode continuar. Olha eu achando que eu tinha matado um galho aqui, gente. Aí, baixa a quinta série aqui dos quarentão aqui, ó. Podia falar a sua idade? Ah! Ih, meu filho, eu tô nos trinta, não vem, não. Porra! Mente pra mim, é o que eu gosto. Olha, ainda tem cabelo, hein? Não vem, não. É, o meu tá na metade, mas ainda tem um pouco. Cabelo engana, né, gente? Engana e entrega, né? A próxima vem de boné, hein? No próximo vídeo vem de boné. Meninão. Ah, moleque! Ah, caramba! Ah, moleque! Oh, perfeito, hein? Puta merda. Estaquinha? Né? Como é que faz? Não pega. Eu vou mandar. Oh, Bruno! Vai! Eu vou mandar. Pronto. Gente, olha como começou a dar um aspecto mais natural. Essa bifurcação aqui. Agora, a ponta, você vê que ela tá ficando mais baixa, tá? Provavelmente, a gente vai ver qual dos três aqui vai tomar a ponteira. E, provavelmente, aqui, ó, vai nascer mais galhos pra gente, pra dar mais opções. E agora... Que era a minha dúvida, pessoal. Que eu até perguntei pro Mac aqui, tirei uma dúvida que eu falei, como que a gente vai deixar só esse toco aqui, né? Ele falou, não. Então, é de propósito pra que isso aqui forme mais galhos, engrosse e vire até formar uma copa mais aberta pra cá. Exatamente. Mas vamos dar uma acabadinha aqui? Ficar um pouco mais bonito? Vocês não têm ideia da sujeira que essa fresa faz. Eles não fazem ideia. E aí, Chari? Agora é o seguinte, tá? Vamos dar paz pra essa planta. Só vamos conter o crescimento apical dela aqui. Pra gente não ter perigo de... despontar demais. Porque agora o que a gente quer... é força... nos galhos de baixo, tá? E vamos tentar ver. Vamos tá com a sorte agora, pra ver o que ela vai mostrar pra nós. E daqui mais ou menos, uns... Hoje é dia 6 de setembro. 6 de setembro, 6 de outubro, 6 de novembro, a gente vai voltar aqui e vai fazer a parte da raiz. Vamos dar uns dois meizinhos de força pra ela? Boa. Pra esses dados aqui, ó. Ui! Crescendo ó doido. Vamos marcar aqui na agenda, hein? 6 de novembro, a gente... Só que é o seguinte, o Brunão vai fazer uma mágica pra nós? Brunão! Passa o tempo aí, máquina do tempo, a um milhão de quilômetros por hora. Vai! Pessoal, antes de fazer a mágica, é o seguinte, eu coloquei bastante osmocorte aqui, igual o Bruno tá mostrando nas imagens aí pra vocês. que é o 15, 9, 12. Opa! Rilite aí, ó. Rilite batendo aí, ó. Então, ó. Osmocorte eu coloquei mais ou menos uma mão cheia, tá? Vou colocar também aqui, como o vaso é grande, vou colocar um, dois, três, quatro saquinho do kit de adubação profissional e você não os corte, né, gente? Que eu já tava esquecendo. Pelo amor de Deus! Agora sim, Bruno! Faz a mágica pra nós! Dia 6 de setembro foi a última intervenção nessa jabuticabona linda, gente. Confesso que ela tá ficando bem beita. E hoje a gente vai fazer a escolha dos galhos, tá? Porque brotou demais, pra todo lado ela brotou, gente. Tá igual uma louca desvairada, despirocou, olha isso. Os caras estão tão pesados que eles estão abaixando. Então, hoje nós vamos colocar ela num vasão de treinamento, tá? Um vaso maior, com mais espaço. Fica aí com a gente até o final do vídeo, pra você saber que vaso que eu vou colocar, hein? Hum! Quem se arrisca? Aguarde! Ah! Aquele cafezão nervoso! Hum! E vamos começar pela des... Olha, tá, gente? Como a gente vai fazer a seleção de galho, não precisa de muita frescura não, ó. Pode puxar na mão mesmo. Que não tem problema. Essa parte de baixo aqui, gente, como a força da planta ela foi voltada pra cima, pro ápice, todas as plantas fazem isso, tá? Elas jogam energia o máximo lá pra cima, porque ela quer crescer. Ela quer chegar lá em cima, é tipo uma corrida. Na natureza, quem chega primeiro lá em cima, consegue espalhar mais os seus galhos. Então, agora, essa energia que foi toda pra cima, brotou embaixo. Beleza? Só que esses galhos aqui, quando eu puxo, ele vem, ele solta. Então, a gente vai desfolhar. Ou você segura o galho e puxa, que daria pra fazer a metade. E o resto, a gente vai desfolhar com a nossa tesoura de desfolha mesmo, tá? Eu uso a Satsuki, essa que vende no site. É de carbono. Na galopada, nem hoje o segundo milhão não aguenta a casa. Meu peito vai te viciar. Ah, esse corpão moreno aí derrete na boca. Pior que tá gravando, mano. Ferrou. Tá gravando. Bruno, não vai me colocar esse vídeo, pelo amor de Deus. Isso aí eu faço com a minha menina lá. Eu canto só pra ela ficar brava, porque ela gosta de Ana Castela. Bruno vai colocar no vídeo. Não vou não. Não vou. Gente, eu não faço essas coisas não, tá? Não, o Mac não faz. Faz pior. Aqui, Bruno, PSL não põe não, mano. Pelo amor de Deus. Vou morrer de vergonha se fizer isso comigo. Faz comigo não. Nossa, Mac. O que você pensa da minha pessoa? Jamais faria uma coisa dessa. Nossa. Vocês viram que ela tá peladinha, né? E ó, eu vou filmar no celular pra vocês verem. Para vocês verem. Ó, aqui está. Tá melhorando, né? Olha que balaio de gato. Gente, olha isso. É muito galho que nasceu do mesmo ponto. Então, por exemplo, ó. Tá vendo que aqui no meu dedo, ó, tem dois galhos, ó. Nesse ponto, exatamente. Ó, aqui embaixo. A gente elimina esse cara. Aqui, ó. Devagar, tá? Com cuidado, ó. Esse cara aqui que tá crescendo pra cima, ele tá mais fraco que o que tá crescendo pra baixo. Então, ó. Dá aquela puxadinha de leves. E aí a gente vai selecionando. Tipo um galho aqui, outro ali. Sempre radialmente, tá? E bora continuar a seleção de galhos. Mec, por que que você faz essa seleção? Porque se a gente deixar tudo louco, desvairado, gente, a gente perde o controle. Tá? Então, tem lugares que vai sair muito galho. A gente não quer. A gente quer os galhos perfeitos, na posição perfeita, só que na quantidade correta. Que é um galho pra cada sessão. Mec, como assim um galho pra cada sessão? É difícil explicar isso em palavras. Você deita um dia embaixo de uma árvore, vocês vão... Analisa lá. Faz essa meditação aí. Senta lá. Pensa na vida. E começa a olhar. Começa a visualizar a distribuição dos galhos. Como que elas são. Na natureza, naturalmente. Faz isso aí. Depois você me conta. Quem já fez, posta nos comentários aqui. Deixa ali um depoimento. Pra o pessoal entender. O quanto isso é importante. Pro bom sair de vocês. Agora sim, gente. Vou levar o Roger pra cortar o bebelo. E aproveitei e cortei o meu também. Pra ficar gatão, né? Pra ficar gatão, padão na Dani. Cabito. Cabito. Piito. Só que não. Agora eu tô pensando aqui comigo. Não tem ninguém aqui na loja agora. Já tá a Disney de noite. Como que eu vou tirar esse ágil abuticaba? Daqui desse balde. Lascou-se. Vamos tirar. Vamos dar um jeito. Não nasceu aqui. Aqui só não dá jeito pra morte. Agora vamos tirar esse substrato. E tentar preservar o máximo que a gente conseguir. Só que eu sou tesoura nervosa. Vamos ver, né? Para efetuar esse trabalho, utilizaremos três ferramentas. O gancho. Vocês estão vendo. O rachi. De aço inox. E o rastelo, o rack e pinça. Bora começar. Essa vai dar trabalho. Para a minha alegria, hoje é o dia. Tá bem úmido. Choveu bastante. Nem secou as raízes da abuticaba. Pronto. Eu preservei o torrão. No meio aqui ainda, gente. E agora a gente precisa selar essas raízes. E colocar no vaso. Que vaso que eu vou pôr, hein? Temos esse koda de fibra. E chegou esse petrópolis de cerâmica. Olha. Em questão de comprimento. O da petrópolis é maior. De volume. O da petrópolis é maior. Porque o pé dele é bem baixo. Ele afunda mais aqui. Só que esse aqui é mais alto. Eu acho que o volume é igual, tá, gente? Olha. Esse aqui de fibra. Olha como ele é por dentro. Mas o petrópolis é mais baixo. Vamos colocar um do lado do outro aqui, ó. E aí, hein? Estou querendo ir no petrópolis, hein? Então, né? Vai ter que ser o petrópolis mesmo, viu? Porque o koda não cabe não. É, mas tem umas raizonas aqui, hein? Que não vai ter jeito. Eu não queria cortar. Juro que eu não queria. Ah, moleque. Ah, moleque. Bom. O trabalho do meu área vai ficar pro próximo transplante. Esse aqui a gente vai tentar preservar ao máximo as raízes aqui, as capilares. Seguindo as recomendações do Pequim. Gente, preencheu... Gente, preencheu quase todo o vaso, acredita? Bom, bora lá preparar esse substrato. Bom, substrato pronto, vaso pronto, planta pronta. Bora. O famoso momento chuchadinha da balada. Aquela hora que a gente coloca o substrato entre os espaços das raízes. Gente, isso aqui é tão importante. E é tão gostoso de fazer. Eu queria que você, que só assiste vídeo aí no YouTube, eu queria que um dia você metesse a mão na massa e sentisse o prazer que é fazer isso aqui. Ó, é... Eu ficava vendo os vídeos dos gringos, quando eu tava começando, eu achava o máximo. Eu acho que vocês devem achar isso também, assistindo os vídeos do ABC do Gonçalho. E eu indico. Façam as plantas de vocês. Do jeito de vocês. Não se... se curvem totalmente as regras do bonsai, mimimi, mamomó. Pega uma planta, vai cuidar. Pega uma planta, vai... Vai mexer na terra, transplantar, podar, aramar. Crie coragem. E sai dessa vida... Lastimável. Que é de não fazer nada. Tá? Não tô falando que a sua vida seja lastimável. Tô falando que a vida de quem não faz nada na vida, que só fica olhando os outros fazerem, é uma vida lastimável. Uma vida triste. Então... Cria coragem. Vai num garden aí perto da sua casa, compra uma muda, uma jabuticaba, uma pitanga... Qualquer planta... Vocês acharem que dá pra fazer bonsai, coloca num vaso, vai cuidar. Dá amor pra essa planta, dá carinho pra essa planta, que você vai ver. Tanto de beleza, tanto de... de energia boa que elas vão transmitir pra vocês. E pra sua casa também. E aproveitar que tá uma chuvinha boa, vou colocar ela na chuva. A chuva não tá muito forte não. Acho que eu vou ter que regar mesmo. Ó... Bora. Ficou estranho essa planta, né? Mas no futuro, calma, viu? Tenha calma, viu, pequeno gafanhoto. Tenha calma que no futuro você vai ver isso aqui. O que que vai virar? Aguarde, então se você não é inscrito, se inscreve pra não perder a transformação. A ver se eu vou sair estranho aqui. Aguarde. E agora, mais do que urgente, partiu regar essa jabuticaba aqui. E agora é só esperar ela se recuperar. Pra quem estiver se perguntando, é uma jabuticabeira sabará, tá gente? É uma jabuticabeira de crescimento lento, frutificação. Prazo indeterminado. A gente não sabe quando que ela frutifica. Mas, acredito que vai ser uma planta muito, 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 muito linda. no futuro. Aguarde. A água já saiu sozinha e baixou. A água já saiu sozinha e baixou. Não, não, não. Não, não. Amém.